Para todos, que já começava com uma homenagem a ele, né? O meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Na minha genealogia musical, ele é o primeiro que está ali, foi o que eu quis dizer. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro O meu pai era paulista, meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro